Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon de RPG com mais um Nitro vídeo e hoje eu vou falar de Dust Devils. Tem um tempão que eu estou a fim de fazer uma resenha do Dust Devils, que é um RPG que foi lançado já há um tempo pela editora Redbox aqui no Brasil. Essa é a caixa de luxo, vou mostrar o que tem na caixa de luxo, chega sempre nos famosos envelopes vermelhos, as caixinhas vermelhas da Redbox. E o Dust Devils é um RPG muito famoso lá fora, um RPG que foi revolucionário quando foi lançado, um RPG do Matt Snyder de foco narrativo. É um RPG, foi um dos primeiros, pelo menos foi um dos primeiros que começou a fazer sucesso da nova escola do RPG independente, do RPG narrativo. E é um RPG que eu joguei algumas vezes, acho divertidíssimo, é muito bom. E eu vou falar aqui um pouco para vocês, estava devendo essa resenha, vou falar aqui um pouco para vocês do Dust Devils. Então o que é o Dust Devils? O Dust Devils, como diz aqui, que é o Diabos de Poeira, que é aqueles redemoinhos de poeira que se formam no Velho Oeste. Inclusive, essa versão brasileira eu revisei a tradução. Bem, o Dust Devils é um jogo de histórias no Velho Oeste. A proposta inicial do jogo é criar narrativas compartilhadas que emulem, que lembram muito os filmes de faroeste da década de 50, 60 e até o começo de 70, do Sérgio Leone, uma vez no Oeste, por um punhado de dólares. Então a ideia básica é criar jogos de temática faroeste. Qual que é o diferencial do Dust Devils, de um jogo normal de temática de faroeste? O diferencial é que o foco aqui está na psicologia dos personagens, a psicologia, o drama interno de cada um dos personagens, dos cowboys, dos índios, seja o tipo de personagem que você for, das histórias de Bang Bang, e como é que esses traumas, esses demônios internos, que são os Dust Devils, interferem na jornada dele até o final da narrativa. Então o foco principal do Dust Devils é isso, é a criação de uma história dramática, uma história que envolva tanto as ações externas, que naquele mesmo esquema de Bang Bang, duelos, jornada de vingança, emboscadas e tudo, com uma jornada interna do personagem tentando superar, tentando vencer ou não aquele demônio débil interior, o demônio interior que ele carrega. Então vamos dar uma olhada aqui, a edição brasileira ficou muito legal, tem vários, ficou mil vezes melhor do que a americana, essa edição aqui é fantástica, tem vários desenhos aqui, o design, para variar, é muito bom, tem vários desenhos, e a caixa, ela vem com várias coisinhas interessantes, vem com as cartas, é um jogo que não usa dados, usa cartas para fazer resolução de conflitos, eu vou falar mais um pouquinho, tem até com umas fichinhas, que são fichas semelhantes a dos pontos narrativos, que eu já falei em alguns vídeos atrás, que essas fichas você vai ganhando à medida que você, a partir das ações dos seus personagens, de acordo com se ele age contra ou a favor do demônio interior dele e tal, ele vai ganhando isso com essas fichinhas, ele pode alterar a narrativa, tem até um cartazinho aqui para uma primeira aventura, para você colocar o oponente, o antagonista principal da primeira aventura, mostrar um pouquinho as cartas, porque é um trabalho muito legal, muito interessante, a Redbox fez, isso aqui é da Redbox, isso aqui eu não vi na edição americana, olha só as cartinhas aqui, olha que genial, olha só, são cartas, são um grupo de cartas normais, mas com a temática do Velho Oeste, assim, né? Então, a primeira coisa antes de julgar esse jogo, eu falo para o pessoal, olha, pega lá os filmes do Sérgio Leone, procura na internet, Sérgio Leone, assiste tudo, assiste por um punhado de dólares, The Good, The Bad and The Ugly, né? O bom, o velho, o mal e o feio, né? Esqueci o título em português. Filmes do Clint Eastwood, filme de Bang Bang e tal, esses filmes mais contemporâneos também, os imperdoáveis, por exemplo, que é ótimo, que aí você vai pegar o clima dessas narrativas do Dust Devils. Então, vamos dar só uma folheada por alto aqui, só para vocês terem uma noção do jogo, né? Então, os personagens, eles são construídos, né? Eles têm quatro, são quatro pontuações, você tem os punhos e os atributos dos personagens têm a ver com o naipe das cartas, né? Que você vai usar. Então, por exemplo, os punhos, né? Que é espadas, significa ação física. Ou as cartas de ouro, significa visão. A carta de pau, significa culhões, né? Que é o vigor. A de ouros é a visão, que significa lábia, inteligência, brilhanteza do personagem, né? E o coração é o carisma, o heroísmo do seu personagem. Então, você distribui nisso, você coloca as características do seu personagem, por exemplo, ele pode ser rápido como um raio, ele é um conquistador, são caracteristas genéricas, porque o foco do jogo é a criação de uma narrativa, né? O que eu falo de postura de autor. Cada jogador é como se fosse um co-autor de uma história, é diferente de outros tipos de RPG, onde o jogador tem mais a postura de ator, ele vai interpretar um personagem. Aqui, você vai contar uma história, você vai contar o que o seu personagem faz, interpretar mais a postura de autor dentro da história, né? Aí, você cria lá o passado e o presente do personagem, e aí vem a parte principal, que é a criação do demônio, do Dust Devil, do demônio interior, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode ter um demônio interior de vingança. Então, várias vezes, durante o jogo, pode acontecer situações que esse demônio chega e ele toma conta e você age irracionalmente por causa desse desejo, dessa vingança dentro de si, né? Então, os demônios têm valores, né? De que varia de 1 a 3, dependendo do quanto que o demônio atormenta o personagem, né? E esse é um demônio interior. Então, dá alguns exemplos. Cruel, machista, alcoólatra, luxúria, assassino. Porque a ideia aqui não é sobrenatural, a ideia aqui é psicológica, né? E é muito interessante porque fica essa tensão. Às vezes, em um conflito, em uma situação, o demônio interior força o personagem a agir de determinada forma, a seguir de determinada forma, o personagem tem que fazer um sacrifício para tentar vencer essa punção interior, né? É um jogo que a resolução é feita através de conflitos e não por ações. Então, você não decide, você não testa para ver se a sua bala acertou, não. Você testa, você faz a resolução para ver qual vai ser o resultado do duelo. Você chamou o vilão para um duelo e aí, quem que vai narrar esse duelo? Como é que vai ser resultado desse duelo? Bem-sucedido ou mal-sucedido? O duelo inteiro. Então, é uma resolução através de conflitos. Resolução é feita por meio de cartas usando as sequências de pôquer mesmo, né? Então, quem tirar as cartas maiores, quem tirar as mãos de pôquer mais fortes, mais poderosas, por exemplo, um royal flush, um straight flush, decide o domínio narrativo, ou seja, decide quem que vai narrar a resolução daquele conflito e como que ele vai narrar a resolução do conflito. Então, é um jogo de onde vai se compartilhando a narrativa e onde há disputa em alguns momentos, quando se tem conflito, de quem que vai narrar a sequência, o final da cena. Então, foi um jogo muito revolucionário, assim, muito influenciador na época que foi lançado. É até hoje muito referenciado. Quem está querendo conhecer RPGs mais narrativos, eu recomendo. O livro tem uma parte que é muito interessante, com conselhos para jogadores, conselhos para mestres, que funciona até para todos, fora mesmo desse RPG. Só por essa parte, eu acho que já vale até o livro. Então, tem várias coisas interessantes no jogo. Dicas, tem exemplos de situações, exemplos de conflitos. Na parte final aqui, tem uma série de referências para o Messi, para os jogadores, para entrar dentro do clima, por exemplo, Sete Homens no Destino, que é um filmaço. Os Imperdoáveis, Era Uma Vez no Velho Oeste, Raços de Ódio. O Homem que Matou o Fascínora, do John Ford, Onde Começa o Inferno, Howard Hanks, Três Homens em Conflito e tudo. Você pode ir dar dicas aqui como você pode pegar esse filme e usar a ideia do filme para criar uma aventura, para criar uma narrativa ou para dar pontapé. Porque o legal do Dust Devil é que você começa a julgar, você não sabe como é que você vai terminar a história. Porque a narrativa é totalmente compartilhada. Então, tem dicas de livros, como a McCarthy, Blood Meridian, O Meridiano de Sangue, saiu no Brasil, recomenda. Livraço, bom demais. Tem algumas dicas aqui de cenários. E no final do livro, para quem não curte muito Western, tem a sugestão de você usar as mesmas regras, o mesmo estilo, o mesmo sistema de jogo do Dust Devils para julgar. O Desejo de Matar, que é uma hack, que é uma versão, usando as mesmas características para você julgar com agentes secretos, no estilo James Bond. Tem Ronin, que é, você usa a mesma coisa para julgar no Japão medieval, o mesmo sistema para julgar no Japão medieval. E o Anjos de Concreto, que eu achei sensacional também, que é para você julgar no esquema Sin City, de filme noir, daqueles filmes, histórias de crimes, histórias de leis da rua, tem alguns arquétipos e tal. Então, para quem não curte muito a temática Western, a temática de Bang Bang, tem também outras formas de julgar o Dust Devils. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Então, fica aí a dica. Dust Devils tem lá na editora Redbox. Essa aqui é a caixa de luxo. Nessa versão de luxo. Tem também a versão que é só o livrinho. Só o livrinho é o suficiente. Basta você ter algumas fichinhas, e uma carta, e um pacotinho de carta, daqueles Copac, aí você pega e começa a julgar o Dust Devils. É doido demais. Na internet, em inglês, você tem até outros cenários e outras capas, outras skins, outras peles, para você jogar no Dust Devil. Eu já vi Jedi, eu já vi fantasia e tudo. E é isso aí. Então, fica a dica. Dust Devils. Tchon, 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 tchon. E é isso aí, pessoal. Vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais. E até. Até.